Fala galera do canal do Vavá, sou o Palhaço de Itália, estou passando o programa para vocês se inscreverem no canal e deixar o like que é muito importante, tá bom? Valeu, tamo junto. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Não digo em termos de títulos, mas em termos de reconhecimento pessoal, de caráter aqui dentro do clube. E feliz, acho que são poucos jogadores que conseguem alcançar 200 jogos num clube tão grande como o Palmeiras. Em um momento de tantas vitórias, de tantas conquistas e você fazer parte disso tudo, dessa grandeza, de elevar o nome do clube, fico muito feliz, espero completar muito mais jogos aí com a camisa do Palmeiras e que seja um período vitorioso também. E agora temos 10 dias para repor energias, trabalhar as coisas que a gente não vinha fazendo bem, continuar a fazer as coisas que a gente vinha fazendo bem. Torcer pelos nossos companheiros que vão estar representando o seu país e o nosso país pelas seleções. E nós aqui vamos dar o nosso melhor para que a gente possa fazer um grande jogo na próxima semana contra o Atlético Unido.